Fala galera do canal aqui fala aqui caleta quem fazendo mais um vídeo o vídeo de hoje né eu vou ensinar aí para vocês mano como jogar os jogos de super nintendo nintendo e game boy né galera desculpa aí por essa barulha aí de cachorro né tal as outras aí né né tal mas é uma coisa muito bom mesmo esse trem emulador que é de super nintendo e nintendo e game boy né são as mesmas funções esse emulador aqui eu tô mostrando pra vocês esses aqui que eu mostro pra vocês né tal esses três aqui ó esse daqui e esse e esses galera tem as mesmas configurações que esse daqui que eu tô usando tá vendo agora galera de super nintendo é mesmo as configurações mesmo desenvolvedor mano então primeiro que eu vou jogar aqui multi-play mano vou para você jogar com seu amigo né de boinha e tal você quer jogar via a internet mesmo que tivesse internet sua casa né tá só gritar aí por perto né tá sei lá aí né você quer jogar com os jogos iniciantes aí naquela época você jogar é muito fácil galera apenas vocês tem que me que mesmo é pere aí galera desculpa aqui rapidinho tem que ativar a tela aqui né mostra com você esqueci galera já tiver aqui a tela né tal com o segundo player né tá aqui no cantinho ó e tá aqui não no canto né você está vendo aí né galera para você jogar multi-play é muito fácil na verdade né como assim você quer mesmo galera você ligar o teador você ser criador da sala o seu amigo que tá conectado a você que tá conectado no rock o hot de alguém né que você quer jogar aí vai ser criador da sala né galera tipo assim você vai tipo assim eu vou ligar o roteador aqui né no celular de meu amigo rapidinho né né galera rapidinho aqui que eu te vota né tal é vamos em seu lá pequeno mostrar para você e aí o o o o o o o o né galera galera eu já conectei que mostrei para vocês aí né galera tal né eu como é que liga o ponteador bem fáceis aí né acho que não mostrei direito porque direguei o só aqui né galera tá mostrar para vocês pera aí galera que eu te volto aqui né rapidinho que né tem muito bom aqui muito chato ah não tá lá já passou né galera é de uma criança aí tá né é como sempre né é vamos aqui para conectar o rote aqui galera você que conectar aquele rote né que você criou o rote daquele o celular que eu mostrei para vocês galera esse aqui é o play net né eu vou ter que colocar aqui né assim ali tá eu acho que tá conectado é já coloquei a senha já né que já dos tempos pronto já quando é que tem aqui ó é aqui no celular o segundo player né que é segundo jogador celular celular do né quer dizer aí né vai apertar aqui ó multi play lan né nesse tipo de play lan galera e vai tocar aqui ó ah não né só lá seu amigo não é o burrice esse celular né você apertar aqui né galera você apertar aqui ó primeiro play isso aqui galera você precisa aqui para seu amigo que coloca nem segundo jogador que tá mostrando aqui ó no cantinho né aí posta para vocês daí precisa voltar e se tiver aqui galera então vou botar aqui esse ip aqui rapidinho né tá eu mostrando aqui no outro celular aqui ó você apertar aqui em lan segundo jogador e pronto apertando aqui galera não vai aparecer em uma sala aqui que criou ainda se não aparecer nada né tal você apertar aqui ó serve note lista aqui né a gente ia botar esse p o ip vou colocar aqui aqui ó eu vou mostrar pra vocês né tal né é o ip é 192.168.43.245 esse pega não vai mostrar no seu celular lá mostrar alguns celulares aí que se eu for criar o rote né isso aqui é esse negócio aqui embaixo que eu corte né mais ou menos é eles é tipo uma senha né galera tal né se isso é o caso só o seu amigo tiver com esse p é correto né tal e ele pode conectar automaticamente se quiser você bota esse aqui ó negócio número aqui forte forte né tá aí tem que tocar a mesma coisa deixar assim zero nesse que lá vou botar assim mesmo outro aqui também né tal um corte né tá bem certo aqui só apertar aqui ok já aquele cocô IP né o porte tudo certo sei que você mudou você pode mudar o corte né então você apertar aqui ok e aqui ok galera você pode escolher qual jogo que você vai jogar né tem que ter um jogo que funciona totalmente multiplayer né então o jogo que você vai jogar né eu vou mostrar que o jogo no teste vou botar aqui super maru olho multiplayer aquele jogo que eu já mostrei aqui no meu canal né se você não viu ainda só você vir lá no meu vídeo lá dele e hack ronzo lá né deixa lá que o vídeo é muito bom mesmo né você quiser jogar com seu amigo bem é muito bom então se o jogo não tiver aqui galera automaticamente a vermelha e três filhos deixa eu vir aqui mostrar para vocês direito né se o jogo não tiver aqui galera você pode apertar aqui ó automaticamente né aí vai procurar alguns jogos né se eu não procurar os jogos ultimamente né tal galera tipo aqui não contrei nada aqui você apertar aqui em cima manualmente será que os games né os jogos que vocês vão achar galera vai tá tudo de download o jogo que você vai baixar na Google aí tá uma aqui ó tá tudo de download né o jogo que eu baixei aqui é o super maru olho multiplayer que é isso aqui vou galera tal que eu baixei então vou entrar aqui ó na rua aqui que é o jogo pronto eu já entrei aqui na rua ou tá funcionando é não tá funcionando prova é assim né galera é funcionando direitinho né né galera então aí não fala sua amiga você apertar aqui concluído né você apertar aqui ok e ele vai entrar corretamente aí no seu seu cérebro né eu só espero aqui conectar né E aí eu vou que você vai entrar aqui de novo né ó E aí eu vou ter que entrar de novo né daran né porque ele as vezes não entra né é tão assim E aí e aí e aí e aí e aí Ah galera, entendi, botei o IP, o porte errado galera, no porte do celular, botei um, dois, três, seis, seis, oito né, né, eu botei no celular, um, dois, três, seis, seis, oito né, né, eu botei no celular, o segundo play, botei um, dois, três, cinco, seis, oito, deixa eu tirar aqui galera, eu vou mostrar pra você ó Agora que eu fui entrar galera, tá conectando aqui e provavelmente tá funcionando galera, eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês ó Mano, tá funcionando perfeitamente mano, eu vou entrar aqui pra você ver ó Mano, ó que da hora mano, dá pra jogar, joga um, mano, dá pra jogar direitinho, ó que da hora mano, ó que massa Ó, eu tô movendo um jogador aqui galera, e o outro aqui também tá movendo, tá vendo, tô apertando aqui o ar né, ele tá pulando Tô apertando aqui ó, mano, tá funcionando perfeitamente, esse estimulador tá funcionando perfeitamente pra você ficar jogando com o seu amigo Mano, esse simulador aqui é muito bom galera, baixa aí, se quiser jogar com o seu amigo ou multi-pre aí mano, matar aquela soldade né Vou jogar State Fighter também, que é um jogo muito bom mano, baixa aí mano, pra você ficar jogando perfeitamente aí no, aí com seus amigos né É galera É o vídeo de hoje, se vocês gostaram do tutorial mano, vou deixar o seu like, inscreva no canal, ative as notificações galera Para perder nenhum vídeo novo mano, esse aqui é só um tutorial né, pra vocês jogarem, é, multi-pre aí, jogo, é, jogo Super Nintendo É, Nintendo e GBA né, porque esses estimuladores são a mesma coisa, tô avisando, não são diferentes, são a mesma coisa as configurações Né galera, ah, meu velho, acho que esse é uma coisa É, acho que esse é uma coisa, mostrar pra vocês o modo online né, que eu falei que ia usar o vídeo, que merda né Então, vamos sair daqui né, pra mostrar pra vocês, ah mano, pensei que eu tinha, eu tinha esquecido mostrar pra vocês o modo online Peraí que eu te voto né, que, é, tá, peraí esqueci isso, porque até finge dizer o vídeo né, tal, ah que merda, peraí que eu te voto né Galera, eu voltei aí né, galera, porque eu esqueci pra mostrar pra vocês o modo online né, que ia assinar pra vocês aí, bem fácil né galera Então, pra jogar no modo online galera, você tem que apertar aqui, é, multi-pre aí internet né, até só seu amigo também tem que apertar também Então, tem vários modos de você jogar no modo online né galera, você pode chamar ele via Google Play Games né, ou você pode chamar ele mano Ou você pode criar um serve público né, pra, tipo assim, então vou apertar aqui ó, pra você apertar, pra você criar serve público né galera Ou jogar online, você tem que apertar aqui pra logar ó galera, aperta aqui essa Google aqui ó Se você não tiver logar para o Google, você tem que criar uma conta no Google Play Games né, ele é o Google do Cad Games né, você apertar aqui ó, né, tal Aí diretamente você vai criar um, um, a conta do Google Play Games né, aí pronto, já criei minha conta né, tal, né, até mostrou a minha tag Se você apertar aqui um public service ó, tem vários pessoas jogando um, joga aí né, tal, de, os jogos antigamente né, tal, né É, é tipo, serve, serve aí né, pra você entrar, pra você jogar com seu amigo né, galera Então, vamos a parte aqui né galera, tal né, pra você também é, chamar seu amigo aí, que tá de longe, de longe aí e tal Joga aí, você e seu amigo de longe, então, muito fácil, só apenas você e seu amigo tiver conectado na internet, claro né, tal Então, você vai apertar aqui pra, é, você apertar aqui pra mandar o convite né, pra ir pro seu amigo né, pra jogar né Então, apertar aqui, é, apertar aqui na rua né, você apertar o primeiro, pra você convidar Pronto, apertando aqui galera, eu tô numa parte aqui ó, vai aparecer aqui, nova partida, né Aqui você vai procurar os jogadores né galera, como, como a outra parte né, então, você precisa logar, galera Vou logar aqui pra mostrar pra vocês né, que é, é, é melhor, tal E nessa parte aqui, vocês tem que ir mais ou menos, procurar o jogador galera O nome do jogador aqui, deixa eu ver aqui, galera, que eu vou ter que botar aqui É, é, deixa eu ver aqui Vou procurar aqui o jogador, jogador do meu, do seu, aqui do, tem que botar sua tag né galera Do jogador Google Play Game né, sua tag pra poder, tag do seu amigo, pra chamar seu amigo pra, jogar vocês dois, entendeu É, até que ficou meio confuso né, entendi nada também É, tipo assim galera, sua amiga tem que criar uma conta Google Play Games né, você não precisa de botar, é, botar nada e tal Muito fácil, só precisa, utilizando a conta do seu Google, né, quando você baixar as coisas né, e tal Da Google Play Games, aí você cria lá e sua amiga, cria a tag e tanto Você tem que procurar a tag de seu amigo né, tá, pra, pra você jogar né Então, vou ter que botar a tag aqui ó, peraí, a tag aqui do, é, a tag do outro celular aqui, é isso aqui ó E, deixa eu ver aqui, peraí galera, rapidinho, porque nesse celular aqui, já que vocês podem só, né, se querem Né, vou até tirar aqui, vou mostrar pra vocês, só mostrar só o, só a foto aqui da tag do outro celular né Galera, já procurei aqui direitinho né, tá, o nome do, 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 do celular, né, esse nome aqui né, galera Só apertar aqui, procura jogadores né, tal né E se, se tiver, tipo assim, seu amigo perto aí né, perto de você, ou, sei lá né Você pode dissonar aí, nos jogadores próximos, que só apertar aqui, aí vai mandar você que, ligar as coisas aí Por se, dissonar com seu amigo perto aí né, caso se, seu amigo for embora aí e tal Aí você quer jogar junto com ele, você pode dissonar aí, nos jogadores próximos, né, se procurar aqui ó Você vai procurar aqui os jogadores né, você pode procurar aqui galera, apertando aqui ó Aí passa aquela parte, entendeu, que eu te mostrei a parte antes E então, já que vocês, é, convidou aqui seu amigo, né galera, tal, que eu mostro pra vocês aqui Só você apertar aqui, jogar né, e, e, acho que caiu aqui, deixa eu apertar aqui de novo galera Desculpa aqui né, caiu aqui, multiplayer Deixa eu apertar aqui, deixa eu apertar aqui, deixa eu apertar aqui, é, deixa eu ver aqui Procurar jogadores, é, nome do tag mesmo, é esse aqui mesmo, que eu procurei aqui ó Galera, não é possível deixar essa conta não, galera, essa aqui é uma conta só pra, 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 só pra. Vou jogar com seu amigo, vou galera, tal Mas que eu tô falando, você não dissonava, pronto, já, já procurei aqui ó, só apertar aqui, jogar né E, acho que caiu mano, a internet É a net mano, peraí, quero que eu te volto né galera, que tá caída, é a net né, é, cito muito isso mesmo Bom, é só pra, só pra, só pra, só pra, só pra, só pra... e aí é galera antes disso aqui né porque tá bugado aqui né tal não né a gente tá caindo toda hora né acho que é isso né tal né você tem que apertar aqui joinha a Google Play e Vant que né que é o P2 negra você apertar aqui né é porque aí eu não preguei me está muito bugado ainda assim porque cair fica conectar e não conexão né por isso que é isso né galera tá porque eu tô demorando para mostrar para vocês então vamos aqui eu vou tentar procurar toda hora caindo né eu achei que é isso né galera deixa eu ver aqui deixa eu botar aqui rapidinho deixa eu procurar aqui galera cada net eu acho né fica caindo pronto só apertar aqui jogar aí fica pressionista aqui né galera por enquanto é isso mesmo né galera tal é mais se não tiver pegando né galera galera é Google Play Games né sei que lá né tal né tá muito bugado você pode convidar aí no medo ou via Facebook né eu sei que tá tá bugado ainda Google Play Games né é assim mesmo né galera tal para jogar modo online e fiz em mente é assim né é é o vídeo de hoje é assim né galera vocês gostaram do vídeo aí né tal vou deixar o seu like né tal no canal tive as notificações para perder nenhum vídeo novo né galera é por isso mesmo né que eu tô ensinando para vocês né e falou até o próximo vídeo e fui galera